Bem, a gente já estudou três mulheres da Bíblia, não foi? A gente falou de Eva, a gente falou de H, não, antes de H foi Sara e depois H. A quarta mulher da Bíblia que nós vamos estudar hoje, até 2050 a gente vai finalizar todos os estudos das mulheres da Bíblia. A quarta mulher da Bíblia é a mulher de Ló, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis. No capítulo 19, no versículo 26, porque é empolgante o que a história da mulher de Ló nos ensina. É muito empolgante, e por isso eu queria estimular as irmãs a motivarem todas as mulheres da igreja a estarem, para a gente bombar nas mulheres de atitude, animar cada vez mais mulheres. E semana que vem, pastora Nádia, vai ter aqui uma bomba atômica, não é isso? Vai ter uma bomba atômica aqui, que é a irmã Edméia Williams. Meu irmão, pelo amor de Deus, tu não sabe o que é a irmã Edméia Williams com o tal do microfone na mão. É uma labareda do Senhor tremenda, e ela vai estar aqui, é imperdível. Eu queria desafiar você a chegar domingo naquela igreja, a gente não fez ainda um convitinho não, né? A gente tem que fazer um convitinho simples que seja, ver se a comunicação faz um negocinho pequenininho, tal, da Edméia Williams, para a gente domingo aqui, disparar para toda mulher sair, mulheres de atitude, hora tal, Edméia Williams, uma coisa simplesinha, um papelzinho pequenininho, só para levar, aí pega, bota em cima da mesa, bota no carro, para não esquecer. Porque vai ser algo muito forte de Deus, na próxima quarta-feira aqui, quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas vai ter fogo de Deus aqui, né? Agora, Gênesis 19, que Deus também tem um fogo para hoje, versículo 1, a gente lê assim, a destruição de Sodoma e Gomorra. Antes de ler sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, eu quero só te esclarecer que no capítulo 18, Deus fala para Abraão, eu vou destruir a cidade onde teu sobrinho Ló mora, Sodoma. Não estou mais aguentando Sodoma, Sodoma está aprontando demais. Sodoma só faz besteira, é muita homossexualidade, é muita prostituição, é muita perversão, eu vou destruir. Aí Abraão fala assim, se tiver cinquenta justos lá, o senhor poupa a cidade? Aí Deus fala assim, se tiver cinquenta eu poupo. Aí Abraão fala assim, o senhor não leva a mão não? Se tiver quarenta e cinco o senhor poupa, aí Deus fala, tá bom, se tiver quarenta e cinco eu poupo. Aí Abraão fala assim, senhor, não leva a mão não assim, mas se tiver trinta o senhor poupa a cidade? Aí Deus fala, é só ler o de capítulo 18, é interessante isso. A intimidade de Abraão com Deus é tão grande, que ele faz as coisas meio que menino, falando com o pai, pai, mas e se? Aí ele fala, se tiver vinte o senhor poupa, poupo. Aí ele fala assim, só mais uma vez, assim, se tiver dez pessoas justas na cidade de Sodoma, o senhor poupa a cidade? Aí Deus fala assim, se tiver dez eu poupo. Não tinha dez irmão, é que nem no congresso nacional, não tem dez, mas tudo bem, vamos voltar para o assunto. Gênesis 19 diz, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Ló, prostrou-se, rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do meu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu, tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a cidade, chamaram Ló e disseram, Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para fora, para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Meu Deus, olha isso. Se tiver dez, eu libero a cidade. Deus manda dois anjos para verificar a cidade. Por que Deus mandou anjos? Não sei. Deus tem umas manias dele, um jeito dele. Os anjos estão na porta da cidade, Ló vê. Quando Ló vê, Ló tem o Espírito de Deus. Ele vem e fala, esses caras são diferentes. Esses caras não são pessoas normais. Ló fala assim, vamos lá para casa, aqui é perigoso ficar aqui na rua. Eles falaram, não, nós vamos ficar aqui na rua mesmo. Falaram, não, pelo amor de Deus, não fica na rua não, vem comigo. Eles vão para casa, aí Ló faz uma refeição para eles, junto com a mulher dele, papapá. Depois da refeição, quando eles vão dormir, está um tumulto em volta da casa. Homens jovens e homens velhos. Os homens da cidade falando, traz aqui para fora os dois homens bonitões que entraram aí. Porque nós queremos ter relações com ele. Olha que cidade pervertida. Versículo 6. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saiam da frente, gritaram. E disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro. E agora quer ser juiz, faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos e filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E lhes disse, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir essa cidade. Mas eles pensaram que Ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, Depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo Ele hesitado, os homens, os dois anjos, né? O agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali a força. E os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare no lugar aonde, lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse, não meu Senhor, meu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir pelas montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim, e morrerei aqui perto a uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu, fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades, e toda a planície, com todos os habitantes das cidades, e a vegetação. Mas a mulher de Ló, olhou para trás, e se transformou, numa coluna de sal. Amados, a mulher de Ló se casou com um homem próspero. Ló foi discipulado, teve como coach Abraão. Abraão ensinou tudo para Ló, e Ló se tornou um homem tão empreendedor, que chegou um ponto, que a riqueza de Ló, com a riqueza de Abraão, não dava para ficar no mesmo lugar. Era muito gado. Então Abraão disse, Ló, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E então Ló foi meio egoísta. Ele viu os vales maravilhosos, verdejantes do Jordão, onde ficava a região de Sodoma e Gomorra. E ele foi para lá, pegou o melhor para ele. Não quis dar o melhor para o seu tio, que o ensinou tudo o que sabia. E aí, ele vai para lá. Chega lá, ele encontra uma cidade de costumes diferenciados, de costumes profanos, mas Ló começa a fazer amizade. Começa a jogar futebol com o pessoal, começa a jogar porrinha na praça, começa a bater papo para lá e para cá. E de alguma maneira, a gente vê que Ló começa a se inserir naquele contexto da cidade e se sentir tranquilo e feliz ali. A mulher de Ló, é uma mulher próspera, é uma mulher rica. Ela tem várias bolsas Luiz de Tom, ela vai ao salão sempre, ela tem uma vida regalada, porque o seu marido é um homem rico. Ela acabou de trocar de carro há pouco tempo, ela agora colocou um carro que tem airbag até no traseiro, mas não é do carro, é dela. E aí, ela está agora tudo bonita, ela está andando chique, ela tem tudo banho do melhor, ela começa a gostar da cidade. Mas Deus que eu sou da cidade, a cidade é pervertida, e Deus manda dois anjos para verificar se tem só dez justos, se tiver dez justos, ele não destrói a cidade, senão ele vai destruir a cidade. Ló vai e convida aqueles homens para ir para a casa dele, faz uma refeição, quem fez a refeição? A mulher de Ló, ela é hospitaleira, ela é uma mulher rica, ela é uma mulher nobre, que está se encantando um pouco a cidade, mas ainda é uma mulher hospitaleira, ela faz um pão gostoso, ela faz um jantar gostoso, ela prepara a cama dos dois hóspedes, interessante, que os dois hóspedes chegaram na cidade, porque quem convidou? Ló. É muito gostoso, quando o marido convida as pessoas para ir para a sua casa, sem te avisar, né minha irmã? É muito bacana isso. As mulheres adoram isso, que o Ló fez. Ele encontrou dois homens, e falou assim, olha fulana, olha que beleza, eu trouxe dois hóspedes aqui, vai fazer comida, olha que legal, né? Mas não diz o texto que ela reclamou, diz o texto que apesar do jeito que ele fez, ela prepara a refeição, prepara a cama, prepara os pijamas, para receber os dois hóspedes. Talvez ainda não tenha entendido, que os dois hóspedes são anjos do Senhor. Meus amados irmãos, quando eles vão dormir, um burburinho lá fora, olá, manda os dois gostosões aqui para fora, manda os dois modelos aí aqui para fora, nós vimos, dois homens lindos, nós queremos ter relações com eles. Meu Deus, olha que ponto chegou, nós vamos estuprar os caras. Olha que caminho de perversão, é isso, que algumas leis do nosso país querem impor. O movimento gay do país, não quer ser respeitado, quer desrespeitar. Ser respeitado é o direito deles, tem que ser respeitado, cada um escolhe o que quer, mas, afrontar a família, destruir a família, como leis estão fazendo, ensinar crianças a se masturbar, ensinar adolescente, a fazer orgia. Irmãos, tem cartilho ensinando isso. Pastor, mas o que é isso? Estou te falando. Tem foto, foto, quatro homens, se relacionando, na mão de crianças de nove, dez anos, é isso que a política que o governo adotou agora, quer fazer com as nossas crianças, nossas famílias. Meus irmãos, pastor, duvida, duvida? Bate na internet, como é que a irmã daquela irmã que vem aqui dar uma palestra mesmo? esqueci agora, esqueci agora, depois eu falo, é uma irmã lá de Brasília, experimentada, ela mostra os slides, você vai vendo a palestra, os slides todos das cartilhas, que são distribuídas pela nação, meus amados irmãos, infelizmente, a situação aqui, é a mesma, terrível, aí Ló vai lá para fora, por favor gente, não toque nesses homens não, Ló, para de conversa, manda os caras aqui para fora, não, eu tenho duas filhas virgens, eu dou minhas filhas para vocês, façam o que quiserem, mas não toquem nesses homens, na cultura do oriente, um hóspede, você tem que defender, com todas as suas forças, com tudo que você puder, esse hóspede, meus amados irmãos, pegou pesado de Marló, botar a filha nesse negócio, não me pede para explicar isso, mesmo que você tenha que fazer de tudo, para defender um hóspede, ele vai pesado demais, mas para surpresa minha, os homens dizem, não queremos, nós queremos os homens, Ló, sai da frente, quando eles vão entrando na casa, os dois anjos, puxam Ló para dentro, estendem a mão, e todos os homens da cidade, ficam cegos, os anjos falam para Ló, Ló, Deus cansou da perversão desse povo, Deus vai destruir a cidade, pega tua família, pega todo mundo que for agregado a tua família, e some, Ló vai falar com os seus futuros gêmeos, olha gente, nós temos que zarpar daqui, Deus vai destruir a cidade, os gêmeos acham que Ló está brincando, o próprio Ló está hesitando em sair, a mulher hesitando em sair, as filhas hesitando em sair, e chega um ponto, diz o texto, que os dois anjos pegam pela mão, e arrastam Ló, a mulher e as filhas, para sair da cidade, e dizem Ló, vai para a montanha, ele fala para a montanha, não posso ir para um vale não, tem um lugar aqui pertinho, chamado Zoar, posso ir para lá? o anjo fala, tudo bem, pode ir para lá, você tem que ir para lá, porque só pode destruir a cidade, quando você chegar lá, mas aí o anjo fala um negócio interessante, o anjo fala assim, Ló, não olhem para trás, Deus vai mandar fogo, enxofre sobre a cidade, vai queimar tudo, não olhem para trás, mas no versículo 26, que a gente acabou de ler, diz que enquanto eles estão caminhando, eles estão saindo, eles estão andando, de repente eles olham, e falam assim, ué, cadê a tua mãe? e quando eles olham, a mulher de Ló, havia olhado para trás, e porque olhou para trás, ela foi transformada, numa estátua, de sol, de sal, a família, poderia ter chegado, unida, junta, no lugar da salvação, mas um olhar indevido, um olhar proibido, roubou a unidade da família, um ente querido, uma pessoa da família, ficou para trás, irmãos, um olhar, um telefonema, uma conversa de zap, uma pessoa, que fica hospedada, na sua casa, um familiar seu, que começa a interferir, muito na vida da sua família, uma circunstância, pode definir, que a família, não chegue junto, ao lugar da salvação, pode definir, que a família, se separe, pode definir, que alguém, vai virar estátua de sal, pode definir, que alguém, vai ter que chorar, porque não terá, do seu lado, alguém que amava, porquê, que a mulher de Ló, rica, hospitaleira, alvo, da salvação de Deus, olhou para trás, sabe o que ela olhou para trás? Primeiro, porque seu coração, estava apegado, ao que deixou, minha irmã, enquanto o coração, estiver apegado, ao que você deixou, você não vai conseguir, olhar para o teu zoar, olhar para o teu canto, da salvação, olhar para o teu recomeço, olhar para o teu novo tempo, olhar para um projeto, novo de Deus, na sua vida, ela deve ter ficado, lembrando, das porcelanas, da casa dela, das bolsas, que ficaram penduradas, no armário, ela ficou lembrando, das coisas que ela tinha, do dinheiro que ela tinha, da comida que ficou, na dispensa, das amizades, que ficaram para trás, do salão, que ela frequentava, do lugar, do lugar que ela tomava um chá, com a amiga, ela começou a lembrar, do que ela tinha, que agora não teria mais, aquilo estava sendo destruído, tinha tanta coisa ruim, na cidade, mas tinha algumas coisas, que atraíam, a mulher de Ló, e essas coisas, fizeram com que ela, ignorasse, a orientação, de um anjo, que acabara de cegar, todos os homens da cidade, ou seja, havia poder nele, ele provou, quem está falando aqui, não é qualquer um não, eu ceguei todo mundo ali, eu estou tirando vocês a salvo, olha, eu estou dizendo, não olhem para trás, ela estava mais apegada, às coisas que ela tinha, do que a voz de Deus, ela estava mais apegada, às roupas de grife, do que a voz de Deus, mais apegada, ao círculo de amizades, que puxava ela, para fora do eixo de Deus, do que a voz de Deus, estava mais apegada, àquele círculo de amigas, da manicure, lá do salão, aonde as conversas, onde contavam os causos, de imoralidade, ela estava mais, envolvida por isso, do que com a voz de Deus, deixe o passado, planeje o seu presente, viva o seu futuro, pelo amor de Deus irmão, pastor, eu fui traída, pastor, eu perdi muito dinheiro, minha vida hoje é muito simples, pastor, eu morava numa casa de, dezoito cômodos, sete banheiros, pastor, meu marido me amava, pastor, meus filhos, eu convivia tanto com eles, agora um está morando em Manaus, e a outra está morando no Rio Grande do Sul, e eu aqui no meio, eu sei que a gente teve que deixar a coisa para trás, mas enquanto você ficar olhando para trás, o caminho da estátua de sal, te espera, estátua de sal, não se movimenta, estátua de sal, não tem força, não tem vitalidade, estátua de sal, não tem como empreender nada, não tem como fazer algo, para resgatar a sua alegria, sua motivação, será que você tem que ficar parada mesmo, no tempo, tem mulher que o casamento acabou, uma amizade acabou, um dinheiro acabou, tem dez anos, está chorando até hoje, minha irmã, vamos à luta, luta, luta o quê? não sei fazer nada, o que você sabe fazer? ah, eu pinto uma unha, ah, eu faço um bolo, ah, eu gosto de fazer um artesanato, eu não sei o quê, vamos à luta, luta pelo seu dinheiro, pelo seu dinheiro, pela sua felicidade, não se curve diante do que você perdeu, planeje o que você quer ganhar, pastor, mas eu errei no casamento, lá atrás, eu escolhi mal, e agora, eu vou ter que viver esse casamento, o resto da minha vida, não, você não tem que viver esse casamento, o resto da sua vida, você tem que restaurar esse casamento, pelo resto da sua vida, só faz isso, quem olha para frente, quem pensa em novas ações, quem tem objetivos, quem tem metas, quem mostra transformação, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, minhas irmãs, não vivam, como estátuas de sal, por terem olhado para trás, vai ter o segundo motivo, pelo qual ela olhou para trás, ela olhou para trás, porque sua curiosidade, era maior, do que sua consciência, dos riscos, envolvidos, curiosidade, está aquele barulho, gente gritando, e está caindo fogo em enxofre, e está queimando, e o cheiro de fogo em enxofre, está vindo, mulher curiosa, ela, só uma espiadinha, não sei quantas pessoas, aqui já foram a Pompeia, na Itália, na costa amalfitana, o Vesúvio, ele entrou em erupção, e as larvas, invadiram a cidade, e quando você chega ali, você encontra, algumas, algumas pessoas, que tem as feições delas, cachorro, com as feições dele, por quê? a larva veio e cobriu, e aí, depois de um tempo, quando começaram as escavações, que acharam a cidade romana, eles foram cavando, e viram, que tinha, a larva tinha ficado em volta, e ficou um buraco no meio, porque, a pele, o corpo foi consumindo, foi aquele buraco, e o que eles fizeram? Jogaram um gesso, naqueles buracos, e depois, arrancaram o que estava em volta, quando arrancaram o que estava em volta, ficou certinho o formato, das pessoas, dos cachorros, está tudo lá, é muito interessante, tive o privilégio, de fazer uma visita, a essa cidade histórica, muita gente, meu querido, está assim, está que nem aqueles, aqueles personagens, da Idade Pompeia, paralisados, um bloco, porque um dia, brincaram com a curiosidade, a curiosidade, de entrar num site pornográfico, não é só homem não, a curiosidade, de ficar lendo, algumas matérias, de mulheres falando, como foi, que eu, provei, orgasmo, com o meu amante, e não sei o que, e essas revistas malditas, e aí, a mulher fica curiosa, e aí, uma ex-prostituta, escreve um livro, contando os casos dela, e a outra, faz blog, e tem gente, tem curiosidade, e não sabe, que aquelas coisas, nocivas, podem gerar um castelo, na sua cabeça, o outro, tem curiosidade, da bebida, curiosidade, de ir num determinado lugar, de conhecer uma boate, curiosidade daqui e dali, e curiosidade, muitas vezes, te leva, para o limite, entre, a salvação, e a morte, quantas pessoas, que acharam, um ex-namorado, casadas, por curiosidade, será que o manelzinho, que me namorou, quando eu tinha, 16 anos, está bonito? Irmãs, eu estou falando, do que eu vivo em gabinete, aí vai lá, no facebook, bate, manualzinho, do Borel, aí aparece, e o manelzinho, está tão mais bonito, do que, o meu juquinha, e aí, o diabo, começa a falar assim, manda um oi, manda um oi, o que que tem, para falar oi? e aí, oi? o manelzinho, vem aquele oi, fala, ué, Matilde? será que a Matilde está legal? e aí, oi, 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 que bom te ver, e aí, o manelzinho, fala para Matilde, tudo que ele não fala, para Mariazinha, que é a mulher dele, ele fala, mas como você está bonita, nossa, teu marido é homem de sorte, e aí, ela começa a escutar, tudo que ela quer ouvir, curiosidade, te disponibiliza, para coisas, que você nunca imaginou, o cara é alcoólatra, porque teve curiosidade, de provar uma coisa, não sabia que tinha uma predisposição, para beber, teve gente, que se tornou alcoólatra, já com 40 anos, nunca tinha bebido, aí, com 40 anos, pô, vamos fazer parte aqui, do clube de uísque, pô, o cara nem gosta, o cara é maneiro, o cara, a gente vai lá, senta ali, tem a minha garrafa, ele acha charmoso aquilo, aí, ele vai lá, compra uma garrafa, cachaça label, aí, ele vai lá, e bota cachaça label, com o nome dele, ele acha, ele acha glamuroso isso, se torna um alcoólatra, e o alcoolismo, vai trazer um monte de outras coisas, junto com ele, queridos, não sabemos, o que a curiosidade, pode aguçar, na nossa mente, uma curiosidade, pode virar uma obsessão, pode virar um vício, pode virar um envolvimento, no problema dos outros, por causa de curiosidade, você se torna uma fofoqueira, está sabendo? O que? Nem te conta, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, agora conta, não, não, não gosto de falar dos outros não, minha boca é um túmulo, curiosidade, daqui a pouco, quando estourar o problema, quem sabia? Você, você se envolveu num problema, você vai ser considerado, uma pessoa traidora, porque você não me contou isso, você sabia? Você deixou ficar no vácuo, esse tempo todo, você acha justo isso comigo, você perde uma amizade, você destrói a sua família, porque você teve, curiosidade de saber, o que não tinha nada a ver, com a sua vida, curiosidade, e quando a gente é curioso, a gente descobre o que é, e descobre o que não é também, porque o curioso, ele está com tanta vontade, de ver uma coisa nova, que o que der para ele, ele lê, o que der para ele, ele pega, e nem tudo que dizem sobre, A ou B, é verdade, nem tudo que dizem sobre a situação, C ou D, é verdade, mas o curioso, ele se torna, alguém fofoqueiro, não, antes disso, ele se torna, sabe o que? mexeriqueiro, o mexeriqueiro, é aquele que faz o mexerico, para descobrir, aí ele conta, para alguém, ele se torna o, fofoqueiro, mas tem uma terceira fase, que a irmã pode então, ser graduada, mexeriqueira, fofoqueira, e depois vem a, maledicente, mexeriqueiro, e aí, está sabendo alguma coisa? e aí, fulano, cadê? ele quer descobrir, ele entra no face, todo mundo, tu viu onde que a fulana, passou o carnaval? mas ele deve estar roubando, esse é o mexeriqueiro, depois vem o fofoqueiro, passa adiante, o maledicente, aumenta um ponto, o maledicente, ele conta, um detalhe a mais, para dar um glamour, na mentira, na fofoca, irmãos, a curiosidade, leva o mexerique, a fofoca, a melicência, com a facilidade, que você pensa, que você está isenta disso, se engane não, se engane não, pior, é que a curiosidade, não é para ler a Bíblia não, eu quero saber mais, da história da mulher de Ló, quero saber mais, sobre, as características da mulher virtuosa, eu vou ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos, para saber, tudo que Jesus fala, sobre mulher, curiosidade, não, a curiosidade, da mulher de Ló, foi para ver a desgraça, dos outros, tem gente, que tem uma tendência, uma curiosidade, para ver os outros, se queimando no enxofre, para ver os outros, se ferrando, se lascando, aí vira estátua de sal, uma mulher, saiu uma vez, com um amigo, aquele amigo, 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 de trabalho, sei lá, amigo de escola, o amigo falou, pô, vamos tomar um negócio aí, aí tomou, pô, vamos tomar outro negócio aí, tomou, vamos misturar um negócio aqui, misturou, ela ficou, meio lerdona, eles tiveram sexo, e ela ficou grávida, numa única relação, alcoolizada, com um amigo, que trabalhava com ela, que ela nunca tinha, imaginado, fazer sexo com ele, sabe o nome disso? Sabe o nome disso? Um detalhe fatal, a sua curiosidade, pode levar, um detalhe fatal, um momento fatal, uma história fatal, minha irmã, repense, a sua curiosidade, mas em último lugar, está na nossa hora, por que a mulher de Ló, olhou para trás? porque ela tinha, pouca percepção, dos riscos, de sua desobediência a Deus, alguém disse assim, por que que eu tenho que, só fazer sexo, dentro do meu casamento? Porque Deus definiu, mas você não tem outra resposta? Eu tenho várias respostas, mas se nenhuma delas lhe servia, a resposta, inicial, é suficiente, Deus definiu, por que que eu tenho, que estar na convivência, da igreja? Por que que eu tenho, que me congregar, com a igreja? Eu não posso simplesmente, ser crente, dentro de casa, porque Jesus definiu, mas se eu não tem, uma outra resposta, eu tenho um monte de argumentos, mas se nenhum deles, for suficiente, basta, o fato de Jesus dizer, que ninguém deve ser afastado, da sua congregação, basta o fato, de a Bíblia dizer, que Deus deu pastores, para guiar o rebanho, e ser modelo do rebanho, e eu poderia citar, várias, várias, afirmações, que Jesus dá, que o apóstolo Paulo dá, para que você diga, eu preciso estar, igrejado, conectado com a igreja, se não, eu não vou funcionar, do jeito que Deus quer, é Bíblia, ah pastor, porquê que eu tenho, que, é, ajudar os pobres, porquê que eu tenho, que entregar oferta, porquê que eu tenho, que discipular pessoas, porquê que eu tenho, que me permitir, ser discipulado, porquê, porque a Bíblia diz, você não tem outro argumento não, eu tenho, mas se nenhum deles, te servir, fica só, com o que a Bíblia diz, Deus é que define, ela não foi obediente, porque ela não percebeu, os riscos da desobediência, querido, toda desobediência, pode trazer riscos, que você nunca imaginou, toda desobediência, pode trazer castigos, que você nunca imaginou, toda desobediência, a Deus, a sua palavra, pode trazer consequências, que não vão atingir, apenas você, mas pode atingir, as suas próximas gerações, quanto o neto, pagando a conta, do que o avô fez, eu conheci uma pessoa, olha, a família, passa uma miséria, o avô dele, foi trilerdário, essa pessoa muito rica, muito, mas começou a se envolver, com negócios de escudo, de tal, 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 e perdeu tudo, de uma maneira assim, horrível, e aí o filho, já ficou numa magrela danada, o neto, numa pobreza, queridos irmãos, uma olhadinha só, o que que tem? O que que tem? O anjo falou para não olhar, parar com as minhas amigas, tomar um vinhozinho, o que que tem? O que que tem? A Bíblia diz que o vinho é sedutor, é perigoso, ele diz que a aparência do mal, você deve evitar, ele diz que tem coisas que ali, você não convém, aí eu falar uns palavrões, o que que tem? A Bíblia diz que a sua palavra, não pode ser palavra torpe, que a sua palavra é palavra de benção, aí eu ligar para um ex-namorado, só para pedir um conselho, sobre o melhor plano de saúde, porque ele vem de plano de saúde, o que que tem? O que que tem? Que a Bíblia diz que você tem que ser prudente, como a serpente, e simples como a pomba, a Bíblia diz que você tem que ter ética, postura, a Bíblia diz que você tem que ter discernimento, a Bíblia diz que você deve fugir do pecado, a Bíblia diz que você deve orar e dizer assim, livra-me da tentação, não quero nem ser tentado, é Bíblia, pastor, eu vou lá na boate lá, vai ter lá umas mulheres lá dançando, mas eu vou lá para repreender o capeta, pastor, diabo vai ver só, vou orar naquele lugar, o mal ficará que nem uma estátua de sal, somos assim com Deus, desobedecemos porque o mundo nos dá argumentos para questionar as leis de Deus, ela rejeitou a salvação que Deus mandou, por causa do relativismo pós-moderno que vivemos, que que tem só uma espiadinha, que que tem só uma roupinha indecente, que que tem só um carnavalzinho, que que tem só uma rodinha de cachaçada, que que tem só eu faltar uns cultinhos, que que tem eu só desobedecer os meus pastores, os meus líderes um pouquinho, que que tem eu só negar a ajuda ao necessitado, que que tem, é tudo tanto que que tem, que você não percebe, que você nada mais tem, de essência de Deus, concluindo, não seja estátua de sal, minha irmã, por causa do pecado, seja a sal da terra, por causa da salvação, a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo, e o sal da terra, o sal conserva, você que conserva a vida das pessoas, senão um monte de gente, falece, apodrece, morre espiritualmente, morre emocionalmente, e o sal também dá tempero, é você que traz alegria, é você que traz um tempero novo, para a vida das pessoas, por isso que a gente não pode escalar, por isso que os homens estão aqui, nós somos bem vindos aqui, nós somos penetras assumidos, mas as mulheres de atitude aqui, tem que trazer uma multidão de mulher, porque se elas ouvirem isso aqui toda semana, elas vão abençoar seus maridos, seus filhos, seus pais, suas mães, seus amigos, seus patrões, sairão daqui, para fazer diferença, e com esperança nos olhos, fé no coração, levantarem a bandeira da fé, em Lucas capítulo 17, 30 a 33, diz que quando Jesus voltar, estiver voltando, que uns vão querer buscar as coisas, dentro de casa, ele fala assim, não busca nada não, uns vão querer catar alguma coisa, ele fala assim, não cata não, se não, Lucas 17, 30 a 33, vai acontecer com vocês, que nem a mulher de Ló, não olhe para trás, o alerta de Jesus é, está vendo não? Tanta guerra, tanta violência, um mundo que piora cada dia, não está percebendo que, eu posso voltar a qualquer momento? momento, então, para de olhar para trás, para de olhar para trás, não vira estátua de sal, olha para frente, olhe para Jesus, e seja tudo aquilo, que Jesus sonhou, para a sua vida, a sua felicidade, não está circunscrita, a salvação do seu marido, a sua felicidade, não está circunscrita, a um casamento, a sua felicidade, não está circunscrita, a uma dívida ser paga, a sua felicidade, não está circunscrita, a uma, a uma esfera econômica, atingir sua casa, a sua felicidade, está na sua comunhão, na sua integridade com Deus, no quanto você esteja aliançada com Ele, sentindo a presença dEle, na sua vida, e a partir daí, você pode lutar, e lutar com força, pelas coisas que podem agregar, a felicidade que você já tem, não coloque uma condicionante, para a sua felicidade, que não seja Jesus, porque você vai se decepcionar, se enfraquecer, e talvez, deprimir, Jesus te basta, e com Ele, você pode fazer algo mais, que Deus te abençoe, mulheres, que não são, como a mulher de Ló, amém, a senhora Nath. Aplausos. 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 Aplausos.